Olá, pessoal, tudo bem? É a Kleine Maria, da Marketing para Especialistas. E a pergunta para você, você que é empresário, você quer ter dinheiro? Você quer realmente ter dinheiro? Não simplesmente chegar ali no final do mês e olhar, nossa, o que vai sobrar aqui e se vai sobrar? Bom, então, esse episódio é para você. Porque hoje a gente está recebendo aqui o Anderson Oliveira, que ele é coach financeiro, consultor financeiro, que trabalha aí há mais de seis anos nessa área e ele hoje trabalha especificamente com empresários, empresas, empresas de médio porte, empresas de grande porte, ajudando a colocar as coisas em dia. Então, ele tem vários cases de sucesso, inclusive a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí, se você está empresário, está vendo que não está sobrando, que o fluxo, nossa, só entra. Entra dinheiro, mas cadê o dinheiro no final do mês? Bom, se liga aqui que isso aqui vai te ajudar e muito. Então, seja muito bem-vindo, Anderson. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado, Eliane. É um prazer estar aqui contigo na Casa Nova. Muito bacana o estúdio. E poder falar sobre um tema tão relevante para os empresários, que é essa necessidade constante que qualquer um tem. nós precisamos de dinheiro para poder vivermos. E dentro da empresa, mais do que nunca, para fazer com que ela consiga prosperar, evoluir, é necessário a gente construir bases sólidas. E um ponto importante também de colocar, que além do grande e do médio, eu também ajudo o pequeno empresário a poder organizar a vida financeira, organizar a casa para que a empresa tenha lucratividade, tenha resultado e que, no final das contas, a gente possa ter tempo, esse recurso financeiro que a empresa vai proporcionar, a gente possa ter tempo para quê? Para viver melhor, para cuidar da família, para cuidar da saúde, para se divertir, viajar. Porque isso que é fundamental. Não é só trabalho pelo trabalho. Não. A gente precisa fazer dinheiro para que esse dinheiro retorne em benefício da nossa vida. Então, mais riqueza é sinal de mais felicidade, no sentido que nos proporciona espaço de ter liberdade para poder curtir a vida, viajar, entre outras coisas. Com certeza que a vida não é só trabalho. Com certeza. Mas isso precisa de dinheiro. Sim, sem dúvida. É necessário. Precisamos nos dedicar a fazer com que os nossos negócios fiquem prósperos, funcionem de uma forma muito redondinha, cuidando de todas as métricas, de todos os pontos que são necessários, para que, assim, a gente consiga ter resultado, ver o dinheiro entrando e, assim, poder usufruir no futuro. E, na sua visão, o que mais chega para você? Qual é a situação que mais chega? Como é que chegam os clientes? Quais são os principais dores deles? Olha, assim, é bem de diverso o cenário. A gente encontra de tudo, né? Desde aquela empresa que está com dívidas e precisa trabalhar uma renegociação de dívida. Aquela empresa que não tem nenhuma gestão financeira, não tem processos desenhados sobre o cuidado do financeiro. empresas na qual o eu, empresário, mistura o dinheiro da pessoa física com o da empresa. Então, precisa organizar isso, fazer essa separação para que a coisa possa funcionar e evoluir, né? O que mais? O empresário que vive fazendo retiradas e não tem um prolabore definido, né? O prolabore, vamos dizer, que é o salário do empresário, né? De quem está na atividade ali do negócio. Então, é preciso, muitas vezes, definir o prolabore, o caminho desse recurso para ele poder custear a vida dele, né? E não ficar tendo a necessidade de ficar tirando dinheiro, fazendo retiradas dentro da empresa, né? Além do que, problemas, assim, não tem uma cobrança que funcione, viva atrasando o pagamento, né? São ações mais diretas do dia a dia da empresa que falta ali, vamos dizer assim, falta processo. Uma vez que você tem processo, fica muito mais fácil de você conseguir seguir aquele processo e, assim, o negócio deslanchar, né? Você ter a segurança que, ah, estou fazendo a coisa certa, começo a ver resultados, estou conseguindo cobrar direitinho os clientes aqui, né? Consigo controlar o nível de inadimplência da empresa. Então, assim, em resumo, chega de tudo, né? Relacionado às finanças do negócio, né? Com problemas diversos e o meu papel é esse, né? É ajudar o empresário a organizar a casa para que a empresa possa gerar recursos e, assim, ele prosperar. Ah, legal. E, assim, e da sua visão, quais são as melhores práticas, né? Você já falou um pouquinho delas agora, assim, mas, em resumo, o que o empresário precisa ter lá no dia a dia dele para ele garantir que ele vai ter o dinheiro dele, né? Ou seja, não é uma coisa só, né? O dinheiro dele é meio que lá no finalzinho, né? Não só o dinheiro dele, tem o lucro também. Porque ele não trabalha simplesmente para pagar as contas, né? Ele quer reinvestir na empresa, ampliar a empresa, fazer outras coisas. Quais são as suas melhores práticas? O que o empresário precisa fazer? É, parte, vamos pensar, inicialmente a gente sempre tem que olhar o orçamento, fazer, planejar o orçamento da empresa, né? Então, vamos pensar aqui. Agora, a gente está aqui, já no nosso segundo semestre do ano, caminhando aí para o final do ano. É o momento, né, do segundo semestre em diante, de começar a planejar, né, o orçamento do ano que vem, né? Para a empresa funcionar bem, ter condições de ir lá no final do ano que vem, entregar o lucro, né? Entregar o caixa positivo. Tudo isso depende de um planejamento que começa hoje. E esse planejamento passa pelo orçamento, por exemplo. A partir do orçamento, a gente vai conseguir desenhar várias etapas do processo ao longo dessa previsão orçamentária. A gente vai conseguir caminhar até o resultado final, que é a empresa saudável funcionando, né? Então, no orçamento, a gente visualiza ali a questão de quanto que eu desejo faturar, quanto que eu desejo vender, né? Qual a margem de lucro que eu quero buscar a meta, essa meta do lucro que eu quero buscar, né? E aí, é possível desenhar esse orçamento e olhar também um outro ponto fundamental, é a gente olhar os cenários, né? Qual que é o cenário nível Brasil, né? Se eu atendo, se o meu público é aqui no Brasil, se eu atendo um público externo, né? Um cenário global, um cenário regional. A gente tem que sempre olhar para essas questões macro também, para entender a realidade de como que a gente vai desenhar esse nosso orçamento e até nos anteciparmos a possíveis problemas que possam acontecer ao longo do tempo, né? Porque como a ideia é preparar esse orçamento, é fazer uma projeção, né? Não que isso possa, de fato, se realizar lá na frente, mas uma vez que você tem isso desenhado, o caminho fica muito mais fácil da gente conseguir ir corrigindo, fazendo os acertos e, assim, avançar. Quer dizer, não é simplesmente... Não é só questão do financeiro, mas, por exemplo, se eu quero faturar 30% a mais, o que eu preciso para faturar 30% a mais? Então, se eu sou uma indústria, então eu vou precisar da minha equipe de venda trabalhando ao mesmo tempo que eu vou precisar também entender que eu vou ter que comprar mais insumos, que eu vou talvez ter que pensar nos meus equipamentos. Então, é um conjunto de coisas, né? Exato, exatamente. Passa por... E olhar de forma minuciosa cada um desses aspectos, né? É preciso eu desenhar o... Vamos dizer assim, que o orçamento de uma empresa para a empresa como um todo nasce por esse plano de ação que o financeiro senta para preparar, né? Para desenhar. Por quê? A partir dele, né? Vai sair ali vários insights importantes de várias áreas. O comercial, né? A parte de... A parte operacional da empresa, a parte de tecnologia, tudo isso, todas essas áreas, né? Elas, cada uma vão desenhar o seu orçamento, preparar mais parte dessa conversa inicial, onde o dono da empresa e o gestor financeiro vai começar a desenhar esses bolsos, né? E ter um olhar, assim, quando é um trabalho que está o gestor financeiro, mais o dono do negócio envolvido, se não for a mesma pessoa que está cuidando, preparando esse orçamento desde o início, é importante ele parar, se for só ele, ele para um pouco, monta isso, espera alguns dias, dá uma olhada para não ficar com uma ideia viciada, né? Sim. Porque a gente está projetando, né? Então, não é algo ainda que a gente está concreto, que de fato está acontecendo, e sim um desenho de uma projeção. Então, se ele está sozinho, ele precisa respirar, olhar com calma daqui a alguns dias para ver se, de repente, ele esqueceu de algum ponto. Agora, quando ele tem uma equipe, a empresa tem ali um time financeiro, né? Já fica mais fácil, porque um vai preparar, o outro vai revisar, vai olhar os pontos de melhoria, e a partir daí, conversando com as devidas áreas, né? De interesse dentro da empresa, né? A parte operacional, o comercial e tecnologia, como eu havia dito. Então, todos eles vão se conversar em algum momento, né? Mas parte dessa conversa inicial do financeiro. Ah, legal. Entendi. E, assim, uma das coisas que acho que... Ele faz planejamento, né? Acho que o grande problema é, uma coisa é a planilha, outra coisa é a execução. Como é que o empresário pode garantir que aquele que ele planejou não vai sair fora? Por exemplo, que, de repente, ou ele deixou de prever, ou aconteceu uma despesa lá que ninguém tinha imaginado que ia acontecer. Como é que faz para lidar com isso, né? Assim, o que você diria para ele? Olha, além de planejar, que tipo de atitude, ou que tipo de política dentro da empresa, enfim, para conseguir manter o orçamento, ou, sei lá, qual que seria a melhor estratégia para isso? Olha, é bem distinto, assim, né? A gente tem que pensar que, nesse momento que a gente está planejando, que está preparando para que as coisas aconteçam, a gente tem que ter um olhar muito frio, né? Direto aos números e avaliar os cenários. Pô, se acontecer, vamos pegar o exemplo da Covid, né? Que é tão recente e foi devastador de um modo geral para toda a sociedade no mundo, né? A empresa que não previu a Covid, que foi a maioria, ninguém esperava por isso, né? Ela ficou, teve que agir rapidamente, né? Pensar ali em redução de custo, né? Se você trabalha com alguns fornecedores que você negocia em dólar, é necessário ser, pô, vou ter que olhar para os pares brasileiros, que eu estou falando em real já, né? Então, eu já diminuo, porque o dólar explodiu lá na Covid, né? Então, eu preciso olhar para esses pares e entender, né? Aquilo que, para mim, não vou, não quero perder a qualidade, mas, ao mesmo tempo, eu preciso encontrar um fornecedor que me atenda em moeda local. Pô, legal, achei dois fornecedores, por exemplo. E aí, partir para uma negociação para redução de custo, né? Olhar essas despesas, o que pode ser reduzido e, assim, minimizar esse impacto dessa surpresa. Então, é agir rápido, não ficar emocionado, né? Com o fato, né? Ter que ter sangue frio para conseguir enxergar e escolher caminhos, né? Escolher caminhos. Mas, o ideal, quando a gente está pensando no orçamento, a gente tenta aquela... Tem um termo que uma amiga minha falava que era muito interessante, que era o brainstorm, ela falava que era o toro de palpite, né? Da gente ficar ali entendendo, tentando buscar quais são as possíveis circunstâncias que podem acontecer para que eu minimize esses possíveis impactos. Que vai acabar surgindo, né? Ao longo do negócio, no dia a dia, vai surgir surpresas e você tem que ser... Agir rápido, né? Você tem que estar atento para agir rápido e conseguir contornar o desafio ali que está presente, né? Sim. E uma das coisas que eu estava aqui pensando, né? Sobre despesas, né? Você falou do sangue frio, né? A importância de... Ele também ser desapegado, né? Do que ele está fazendo ali. Porque uma coisa é ele fazer um planejamento tentando encaixar as despesas na receita. Outra coisa é ele fazer um planejamento olhando para as despesas que ele efetivamente tem e que às vezes podem ser maior que a receita e aí ele entender qual é o plano de ação para resolver aquilo. É. Numa situação como essa, né? Que você tem ali despesas maiores do que a sua receita, né? Fica muito claro que você precisa aumentar as suas receitas. Ao mesmo tempo, né? Você precisa ter um olhar para enxergar aquilo que é possível reduzir. Se houver espaço de redução, ótimo, legal. Se você não tem, aí, amigo, é bola para frente e vamos atrás do cliente, né? E ir atrás do cliente, você tem diversas formas de buscar o cliente, né? Eu penso que num cenário como esse, onde você encontra esse desafio que as suas despesas estão mais altas do que a sua receita, é você olhar muito para dentro também, saber se você tem clientes que geram recorrência ali no teu negócio, né? Aqueles clientes que não estão ativos hoje, que você já atendeu lá atrás, se de repente o trabalho de você ativar esse cliente vai te ajudar a você ter um aumento de receita, a um custo relativamente mais baixo do que você ir buscar, né? Um novo cliente, né? Que a gente, você sabe como ninguém, né? Que a busca de novos clientes tem um custo muito mais alto do que um cliente que já está na base ou uma indicação que chega. Então, é importante estar atento a olhar os clientes que você atendeu, que não estão ativos hoje, por exemplo, para que eles retomem. clientes que estão ativos, que você consiga gerar recorrência, né? Que isso vai fazer com que você melhore até a tua margem, a tua lucratividade, porque ele já está dentro da base, já compra com você. Então, você melhorar o ticket médio ali de compra daquele cliente, né? Para que assim os números aumentem e naturalmente você consiga ter um... Chegue pelo menos ao ponto de equilíbrio, né? Que seria o caminho do meio, né? Depois do ponto de equilíbrio, aí é só alegria que é lucro entrando, vamos dizer assim. Mas eu partiria para olhar esse cenário, né? Entender a realidade de custos, olhar o cliente que está dentro, olhar aquele cliente que eu não estou atendendo hoje, mas que eu posso atender aquele cliente que está dentro, reforçar para que ele compre de forma mais repetida às vezes e assim eu aumentar o meu faturamento, a minha receita, o meu faturamento para poder seguir e crescer. E assim, isso também tem a ver com a precificação, né? Tanto de produtos, tanto de serviços. No exemplo, ele está, de repente, ele está faturando menos do que ele precisa. Será que, nesse caso, não tem a ver também com o erro na hora de calcular preço? Muito. Isso é muito comum, né? Você precisa enxergar onde é, de fato, todos os seus custos, né? Se aquilo que você... Eu começo dizendo assim, né? Se você quer ter uma boa precificação, é necessário você ter boas compras, fazer boas compras. Então, o preço final, a tua lucratividade nasce a partir do momento que você faz boas compras, né? Então, é olhar bem os fornecedores, né? Adequar ali, nunca perder de vista aqui. Não tente diminuir a qualidade do que você entrega, porque os seus clientes vão perceber, né? Mas é possível você encontrar no mercado fornecedores que fazem pares ali, que, de fato, entregam a mesma qualidade e aí negociar, né? Você já está há tanto tempo ali comprando daquele fornecedor, é negociar prazo, é negociar preço. Se não houver alternativa, aí é substituição mesmo. Isso já vai fazer com que você melhore um pouco esse custo que você tem ao comprar. E aí, olhar todos os seus números também. Se tem algum ponto onde você está perdendo dinheiro dentro do teu custo fixo ou variável, que você possa melhorar. E assim você vai conseguir formar um preço melhor e outro, né? É importante. Nessa formação de preço, você nunca pode esquecer da margem de lucro. Porque isso é o que vai fazer com que você tenha o preço final de venda esteja adequado com lucratividade, né? E assim você vai ter o resultado de a quantidade que você vende pelo preço que você colocou vai gerar receita e lucro pra empresa, né? Porque os custos estão bem alinhados. Mas é fundamental. Sem olhar a precificação, você não vai a lugar nenhum. E assim, voltando, né? A gente não pode ser emocional. A gente tem que olhar de forma racional pra esses números, pra não falar... Ah, eu não acho... Sabe aquela ideia que fala, ó, compro por 10, vendo por 20? Ah, tô tendo 100%. Você não tem 100%. Você tem que considerar todos os custos. Porque você tem custo de energia, de aluguel, uma série de custos que você, às vezes, está de forma não atenta, né? Não está estando esperto a isso, você passa batido. Então, é fazer uma listinha completa de todas as despesas, olhar tudo. não tem que ter um olhar muito apurado pra olhar todas as despesas. E isso, assim, é questão de pegar, sentar, ir olhando número por número pra encontrar. Porque se você faz de uma forma... Ah, tô cansado, não quero mexer nisso hoje, eu falo, ah, não mexe nisso hoje agora. Mas amanhã cedo, a primeira coisa que você vai pegar é olhar com isso, com calma, renovado, dormiu, olha ali com tranquilidade pra encontrar onde estão as possíveis brechas que podem corroer parte do teu lucro ali. E às vezes são coisinhas pequenas, né? Nas despesas ali, dependendo do tamanho da empresa, você tem mais pessoas ali, e aí nem todo mundo tem aquele olhar de dono, então o pessoal, ah, dinheiro do patrão, vamos gastar. É importante você estar muito atento, porque dependendo do segmento que você está, a tua margem de lucratividade é baixa, né? Se você é uma indústria, ela precisa estar com todos os processos ali redondos. Se ela é uma indústria onde ela produz alimento e você erra em uma grama o peso do preparo de uma massa, por exemplo, ferrou, porque isso vai impactar em centenas de milhares de reais no custo, né? Por um descuido, que pode ter ocorrido dentro da equipe. Então, tem que ter esse olhar crítico, criterioso, de olhar no detalhe, né? Uma indústria, tudo é medido, pesado, direitinho, não pode passar nada. Então, é ter esse cuidado, porque isso faz toda a diferença, né? E, é claro, sempre incentivar o time, né? E apontar os caminhos, né? O papel do líder é apontar os caminhos e o time ir remando junto com ele para o sucesso, né? Então, tem que ter essa atenção. E você acha, assim, que, por exemplo, a temática de meio ambiente, de ecologia, de você fazer, de você manter, ter essas questões ali envolvidas, de olhar mais para as suas despesas, de ser, de otimizar os seus recursos. Você acha que essa é uma temática legal para você trazer para a empresa e também mostrar para as pessoas para que elas se engajem nessa meta? Olha, é fundamental. Mas um ponto importante que a gente tem que entender é que, hoje, a sociedade, de forma global, ela topa pagar um pouco mais caro por um produto que ele segue padrões do ESG, por exemplo, que é a siga para sustentabilidade, como é que é? Sustentabilidade social, né? que é o S e governança. Fugiu aqui o termo, né? Basicamente, a sociedade, hoje, ela aceita pagar um pouco a mais por isso, de modo geral. E aí, o empresário precisa estar muito atento a isso. Por quê? Ele tem que ter a consciência que, uma vez que ele resolve adotar novas práticas que, em geral, tem um custo mais elevado, vai fazer com que ele, muitas vezes, tenha que fazer substituição de equipamentos, porque ele tem um equipamento que polui mais, por exemplo, e aí, é necessária a substituição. Então, ele tem que prever isso, por exemplo, no orçamento. Hoje, pensando, se ele for desenvolver o orçamento da empresa e ele pensa em ações ESG, ele tem que colocar isso no preço dele, colocar no orçamento dele que ele vai ter que investir em substituição de equipamentos, de maquinário, por exemplo. Ele vai ter que investir em treinamento para criar um universo dentro da empresa mais diverso, mais plural, onde você acolhe todo tipo de pessoas, gêneros, etc. Então, todos esses cuidados, ele vai ir pontuando ali no preparo do orçamento dele. E assim, ele vai conseguir dar os primeiros passos. Mas, assim, hoje é fundamental, quem não pensa nisso no negócio, é importante começar a pensar, porque cada vez mais a gente está vendo aí decisões de países que só vão comprar de determinados setores que não desmata ou que não usa animais como para testes. É uma série de circunstâncias. Então, o empresário tem que estar atento e precisa se movimentar. Quem não está pensando, quem não está se movimentando para isso hoje, já estava, vamos dizer assim, ter um, vamos dizer assim, dois passos atrás daquele que já está pensando e já está implementando. Então, é fundamental. Isso está sendo muito rápido, as mudanças que a gente está vendo no mercado. E aí, assim, acho que uma das outras dúvidas que boa parte dos empresários podem ter também, que é assim, a gente falou de produto, de preço e tal. Mas, e a questão de fluxo de caixa? Acho que o fluxo de caixa é uma das grandes dores, como é que você gerencia? Porque o fluxo é exatamente esse, você não recebe um valor num dia fixo, geralmente você recebe em vários dias, dias diferentes, como casar essas despesas, como casar isso de um jeito correto, e também até ter o conhecimento de que isso aqui é um dinheiro que é fluxo, que vai ser usado lá na frente, que eu não posso tirar esse dinheiro agora, enfim, como é que é isso? É, vamos imaginar a seguinte circunstância, né, a empresa, ela vendeu, está tendo faturamento recorrente, está, a coisa está funcionando, está entrando recurso, e aí, ela usa a parte desse recurso para investimento, pega uma parte disso e investe, para fazer um caixa ali, fazer uma reserva, né, e nesse momento, né, principalmente, vai chegando no final de ano, e aí, a empresa está guardando recursos ali ao longo do tempo, chegou no final do ano, você tem todos os custos envolvidos ali, 10% do terceiro, tudo isso que já deveria estar no teu orçamento anual, e aí, você pega uma grana e tira uma parte dessa grana e usa para viajar, tirou do caixa da empresa, da reserva da empresa, você já bagunçou, por quê? No início do ano, virou o ano, é natural você ter um volume de faturamento menor, né, por conta de férias, dependendo do segmento, sofre um pouco mais, mas é comum, né, o início do ano ser um pouco mais complicado, você tem impostos que já vem ali no primeiro trimestre do ano, alguns impostos para você pagar, e você, de forma descuidada, tirou de recursos antes, aí você ferrou com o fluxo financeiro da empresa e, e assim, caminhando, podendo até entrar num cenário que você pode até quebrar a empresa, dependendo da, de como isso aconteceu, se acontece algum, no meio do caminho, um outro fato que, que venha fazer saída de caixa, de fato, seu negócio está em apuros. Então, você precisa ter muito cuidado e olhar com carinho, né, esses números para não, não, não deixar fugir o dinheiro, vamos dizer assim. Então, é, é, é importante você estar atento, né, não, não gastar mais do que deveria, é, pegar o recurso que, que é apropriado para investimento, deixar ali guardado para você fazer a sua reserva, destinar o recurso que você vai usar para distribuir lucro para, para você, dono do negócio, pegar aquele percentual que você combinou ali no momento que você prepara o orçamento, né, então, assim, se você conseguir, de fato, preparar o orçamento de uma forma muito coerente e, e seguir a risca, ah, no final do ano, quando você for colher o fruto de seus resultados, você vai ver, é, que o negócio vai estar saudável, porque você tem dinheiro em caixa para o período mais de, de baixa demanda, você vai ter recursos para poder retirar e, e poder curtir com a sua família, mas tudo na medida certa, né, Então, precisa ter um controle muito sistemático e atento para não evitar esses, esses possíveis deslizes que podem acontecer, né, de mexer e bagunçar todo o fluxo financeiro da empresa. Ah, isso, quer dizer, é tudo planejamento mesmo e até negociação, autonegociação também, né, quando o empresário é ele ali que está fazendo a gestão, ele tem que saber, né, que aquilo, que o dinheiro não é dele, né? É, Exatamente. Então, quando eu falei lá atrás do ProLabore, né, é importante ele entender que o ProLabore, ele tem que ser medido, calculado, baseado no que receberia, na média, aí, um profissional da mesma, executando a mesma função dele no mercado. O ProLabore dele tem que ser esse. agora, agora, a parte do lucro que a empresa gerou que ele vai usufruir lá na frente, ele faz o que ele quiser com isso, mas, assim, se ele consegue estar alinhado ao orçamento, fazer as retiradas, baseado no salário, se ele estabeleceu R$ 5 mil, de ProLabore, é esse que eu vou tirar até o final do ano, entendeu? Incluindo o... Eu posso até, no meu planejamento, colocar o 13º do meu ProLabore, né? E eu vou tirar isso. Aí, na hora que eu vou fazer a distribuição do lucro, né, uma vez que a empresa deu lucro, eu vou separar recursos para reinvestimento na empresa, né, que é essa reserva onde eu vou deixar um recurso guardado para poder melhorar a empresa, né? Se eu for pensar em ações ESG, por exemplo, esse recurso que eu, essa reserva que eu vou reinvestir no negócio, serve para isso, para mim, promover essas ações, né? A outra parte do lucro, eu vou deixar uma reserva para o caixa da empresa para segurar as pontas ali se houver uma baixa muito alta, que eu não espero que aconteça, mas vai que aconteça na empresa e aí eu tenho como segurar as pontas ali do meu custo fixo durante um período, né? E a outra parte, sim, eu distribuo, né, como lucro para poder, vamos dizer assim, colher o benefício de todo aquele esforço de trabalho que eu tive ao longo do tempo, né? Sim. E assim, além, quer dizer, o mais importante não é só o quanto você ganha, mas o quanto você gasta também, né? E aí vem aquela questão, como que dá para reduzir custo sem perder qualidade, sem dificultar a operação, qual que é o melhor caminho? É, olha, é sempre fazendo uma análise minuciosa ali do... Quando a gente fala em custo, olhar sempre para fornecedores e olhar onde é que, desses fornecedores, quem consegue entregar com a mesma qualidade aquele produto por um preço menor. É um desafio, mas é um desafio constante que todo ano você precisa olhar. Sim. Então, você precisa estar atento a isso. Olhar em relação aos outros custos, aquilo que é possível trocar de fornecedor, por exemplo, operadoras de serviços públicos não têm por onde fugir. Não dá para mim trocar quem vende a energia ou quem vende a água, quem fornece, vende, não fornece a água. Não tem como. Mas aí, ah, tem alguma outra despesa que dá para me substituir? Olhar um fornecedor, de repente, se eu estou em um segmento onde eu uso um CRM, por exemplo, você tem aí centenas de plataformas de CRM no mercado. Avaliar aquela que tem uma entrega para a tua necessidade, e que o preço possa ser compatível ou mais baixo com a que você usa hoje. É uma forma de você conseguir melhorar essa equação. E isso, mas, assim, a gente está falando aqui sempre de um percentual pequeno que a gente consegue manobrar, né? Sempre vai ser valores, assim, que vai reduzir um pouquinho. Você fala, ah, mas será que vale o esforço? Vale, porque você, um pouco que você reduz no custo, melhora a tua lucratividade, né? Então, vale esse cuidado. Dependendo do tamanho da empresa, você olha assim, é um por cento, dois por cento, mas aquele é um montante grande, porque você tem que olhar o quanto ela gasta no final ali das contas, né? E a gente tem o hábito de pensar assim muitas vezes, né? A gente olha que o valor é pequeno, mas eu sempre gosto de olhar o cenário de uma forma, uma empresa, eu nunca penso nela de forma mensal os custos dela. O custo dela é anual. Multiplica aquele custo. Ah, pô, cem reais a menos que você economiza, que você está economizando, são mil e duzentos reais no ano, que pode fazer diferença, dependendo do tamanho da empresa, em alguns percentuais ali na redução de custo. Então, ter essa atenção, tem que olhar mesmo, não pode ter preguiça, o momento de olhar é olhar agora que você ainda não, o ano não virou. Então, assim, comece a fazer o planejamento orçamentar da tua empresa hoje. Já vai desenhando alguns pontos que você entende que são necessários, onde você pode, aquilo que você quer implementar, pensando, por exemplo, no exemplo que a gente falou do ESG, da sustentabilidade, para que assim a gente consiga ter o cuidado de chegar no final do ano e falar, pô, está tudo desenhado e agora vamos partir para cima que os objetivos que a gente tem para crescer são esses e aí envolver todo o time, né, se a empresa tiver alguns colaboradores e partir para a ação mesmo, efetivamente. Legal. E aí, assim, nessa questão de, a gente está falando de como é que você consegue reduzir custo para que sobre dinheiro no final e ele tenha lucratividade, mas aí vem a dúvida, né, como é que distribui esse dinheiro? Então, agora eu tive lucro, quanto que é para o empresário, quanto que é para o sócio, se tiver, quanto que você, e quanto que você realmente precisa garantir que você vai reinvestir na empresa? Olha, em percentual é sempre complicado porque cada empresa tem seu cenário para ser avaliado, né, mas eu gosto de pensar no lucro, né, nessa distribuição olhando um cenário onde eu vou fazer um pedaço, eu vou usar para reinvestir no negócio, né, uma outra fatia eu vou usar para os meus custos fixos, para ir construindo uma reserva de caixa para cobrir meus custos fixos em cenários adversos que possam ocorrer, né, e um outro pedaço é o que eu vou distribuir para o sócio, para o acionista ali da empresa, então, a gente tem que entender duas coisas, né, se você tem sócios e esses sócios estão envolvidos na operação, eles também recebem um salário, eles têm o prolabole dele, agora, se você tem um sócio e esse sócio não está na operação, ele só tem, a única parte da grana que ele vai pegar é o resultado final, que é o lucro, né, então, esse pedaço do lucro você vai distribuir tanto para você quanto para o sócio investidor, por exemplo, né, então, eu, trazendo para um cenário bem simples, olhando essas três caixinhas, vamos dizer assim, você já faz frente a esses desafios, né, os percentuais, aí a gente precisa avaliar de empresa para empresa para entender a realidade e como distribuir isso, né, se eu penso que a minha ideia é investir mais na empresa no ano seguinte, eu, provavelmente, eu tenho que diminuir um pedaço ali do lucro que vai para os sócios, por exemplo, né, se, se porventura, se eu divido o meu lucro em três, né, reinvestimento, reserva e sócios, se eu quero investir na empresa a longo prazo, eu vou ter que deixar essa fatia um pouco maior do que as outras, né, se eu não tenho um caixa que me segura ali uns três meses, por exemplo, eu preciso separar uma fatia desse lucro para aumentar essa fatia, né, agora, uma vez que está tudo equalizado, eu até posso pensar em aumentar a fatia dos sócios, né, porque, no final das contas, é o, se tudo está funcionando de forma redondinha, a empresa tem lá um orçamento para reinvestimento, o caixa, a reserva de caixa está certinha, distribui mais lucro para o sócio, e aí o sócio com certeza vai poder fazer bom uso daquele recurso. Sim, é aquilo, depende do momento da empresa, né? Depende do momento da empresa, é importante sempre a gente enxergar isso, se está tudo redondo, eu posso tirar uma fatia maior, né? Se, agora, se eu preciso ajustar alguma coisa ali, eu vou equalizando sempre. Tá. E, assim, existem indicadores que o empresário precisa estar acompanhando, relatórios, demonstrações, o que ele precisa fazer, assim, isso aqui eu tenho que estar olhando, eu tenho que realmente estar acompanhando, com que frequência? Olha, os indicadores, de um modo geral, o tempo todo, a gente tem que estar de olho. Você tem alguns. ticket médio, por exemplo, que está relacionado a vendas, faturamento em si, né? Os meus custos, né? São alguns deles, né? Dentro do fluxo de caixa, né? Que é um indicador importante, que eu sempre vou ter que estar olhando as minhas entradas e saídas, estar muito atento, se o meu negócio tem uma necessidade de caixa, né? para capital de giro, esse tipo de coisa, eu preciso estar atento a olhar sempre esses números, acompanhar o tempo todo. Então, você tem indicador de capital de giro, necessidade de capital de giro, indicador de liquidez, se você precisa ou não de mais recursos disponíveis, né? Para usar. Você tem que pensar no cenário diário, dependendo do teu fluxo de caixa, se há essa necessidade. Agora, se você tem ali um fluxo que é mensal, você tem muitos pagamentos recorrentes de forma mensal, você vai olhar mais no cuidado como é que está essa demanda mês a mês, comparar o mês anterior com o mês atual, comparar o mês atual com o ano anterior no mesmo mês, são alguns dos indicadores que você vai ficar atento. Isso se a gente for falar aqui de indicadores financeiros, né? Se a gente for pensar em outros indicadores voltados a outros departamentos da empresa, aí o universo você tem muita coisa, né? Dentro da... Pegando aqui o exemplo na área de marketing comercial, tem alguns indicadores importantes, né? indicadores se você faz campanhas na internet, a quantidade de clique, o custo desse clique, entre outras coisas. O custo por conversão, o custo de aquisição de cliente, o quanto tempo você mantém aquele cliente, né? Que é o churn, né? O lifetime do... Quanto tempo aquele cliente se paga, né? Que tudo isso é importante, né? Você tem um custo de aquisição alto no cliente, mas o cliente fica com você um tempo maior e aí ele se paga, tipo, no segundo mês ele se paga, no terceiro mês ele se paga, mas aí você sabe que ele tem que ficar com você pelo menos aqueles dois, três meses, porque senão você vai tomar prejuízo. Sim, é o ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento, então, são vários indicadores e demonstrativos que você sempre tem que estar atento, né? Eu estou puxando a sardinha aqui para o financeiro que é a minha área, né? Mas, assim, para cada departamento da empresa você tem uma lista grande de indicadores que você vai olhar, né? E pensando que o dono do negócio, os gestores do negócio, eles estão olhando sempre no nível mais estratégico, né? Se a gente fosse desenhar a empresa num formato de uma pirâmide, né? Você tem ali a base da pirâmide e o operacional, né? O meio da pirâmide você tem ali o gerencial e tático e o topo da pirâmide o estratégico. O gestor, né? Ele sempre vai estar olhando ali a nível gerencial e estratégico do negócio, né? Então, as áreas dentro de um financeiro, por exemplo, os analistas vão te apresentar alguns números, né? Alguns indicadores que são importantes para você na tomada de decisão pensar em que ações que a gente vai promover dentro da empresa ali pensando no financeiro, por exemplo, para diminuir inadimplência, se você tem uma inadimplência alta. Então, a equipe de analista ali no financeiro vai te apontar esse item, por exemplo, dentro da área de cobrança. se você tem uma questão relacionada mais a contas a pagar e um descasamento do teu fluxo financeiro, o pessoal de contas a pagar vai te apontar qual é o prazo médio ali de pagamento que a gente tem, aí a gente vai confrontar com o prazo médio de recebimento para ver se tem um descasamento e aí poder fazer os devidos ajustes, porque tudo isso vai fazer diferença, né? nesses indicadores. Então, a atenção dos indicadores é fundamental. É dia a dia, mês a mês, a Ana tem que estar de olho. É aquilo, é muita coisa, né? Mas não tem muito jeito, você realmente precisa estar acompanhando o que está acontecendo, né? Não tem muito jeito. E aí você, é assim, hoje a gente está vivendo um momento que, eu acho que é um momento que a gente está vivendo já há algum tempo e a gente já vai viver que é um momento de incertezas, né? Que, assim, você tem, você teve uma mudança muito grande no mercado em razão da pandemia e hoje você tem uma aceleração muito grande das coisas sendo lançadas, novas tecnologias e tal. e tudo isso já era um cenário de incerteza, né? O que você poderia, assim, contribuir, sugerir, recomendar para o empresário que ele está nesse momento, que às vezes ele não sabe o que vai acontecer, o que ele pode, onde ele pode se concentrar, o que ele pode fazer para lidar com essas incertezas? Olha, eu acho que o primeiro passo é sentar a bunda na cadeira e começar a ler, buscar informação, você tem aí algum, hoje com a internet você tem formas de, muito fácil de encontrar informação, né? Mas, assim, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos, valor econômico, é, é, entidades setoriais daquele setor que você está inserido, né? Olhar um pouco, né, do que está acontecendo no mundo, por exemplo, a questão da guerra na Ucrânia com a Rússia e a Ucrânia, isso interfere, no meu negócio de alguma forma, né, ter essa, é, acompanhar um pouco do noticiário, desse noticiário macroeconômico, vamos dizer assim, para, para ter um, um balizamento e a partir dele, né, começar a desenhar as possíveis estratégias, né, para lidar com essas incertezas. Eu acho que é o primeiro passo, né, sem isso, fica muito difícil, é, voltando um pouco àquilo que eu falei, assim, tirar o emocional da história, sabe, buscar o racional, falou, pô, onde que eu tenho que olhar? E buscar ajuda, muitas vezes, se você, pô, sente que não, não dá conta, você tem aí diversos, é, prestadores de serviço, né, como o meu segmento, né, que é de consultoria financeira, consultoria de, é, de vendas, marketing, consultoria de tecnologia, entre outras, é, aquilo que for necessário para o seu negócio, né, você olhar isso, esse, para esses, é, profissionais, de um modo geral, porque eles podem trazer ali um olhar diferente, onde vai te ajudar, né, então, passa por olhar esses pontos, estudar, né, buscar informação relevante no mercado que possa te ajudar nisso e, e, e se sente que não, não dá conta da, do negócio, aí busca a ajuda de um profissional que, que vai dar um suporte e, assim, fazer com que você tenha resultado, né, porque é isso que a gente, no final das contas, a gente quer, a gente quer que a empresa tenha lucratividade para poder usufruir desse, desse lucro da melhor forma possível, trazendo mais felicidade para a família, para a casa, né, para viver novas experiências e assim por diante, né. E, você podia falar um pouquinho, assim, como é que você pode ajudar o empresário a ter mais dinheiro em caixa? Ó, vamos lá, eu tenho algumas formas de ajudar o empresário, se o empresário, ele não sabe se o preço dele está adequado, eu tenho um produto que é a gente fazer uma análise de precificação e ajudar a precificar melhor o produto dele. Se ele, é, está endividado e, e não sabe como sair desse cenário, né, eu também tenho um produto que a gente vai sentar, vai olhar as finanças dele, vai equalizar aquilo que é possível e, e traçar algumas estratégias de, de redução de custo, de troca de dívida, de uma dívida cara para uma dívida mais barata, entre outros, né. se é uma, uma questão de, de processos, a minha empresa não, o meu financeiro não tem processo, eu não tenho um processo de cobrança, eu não tenho um controle do meu, do, do meu contas a pagar, do meu contas a receber, tem um produto que é organizar, né, criar processos e, e parâmetros para que o, você consiga ter, é, consiga realizar a atividade e não fique rodando em círculos, né, né, nesse ponto. Então, basicamente, assim, dentro do, do financeiro, eu tenho um produto que com certeza, é, e tem uma expertise que vai conseguir ajudar o empresário nisso, né, são alguns anos aí de, de jornada como empreendedor, cuidando da, fazendo consultoria para, para empresas, para pequenos, médios e grandes empresas, empresas e também, né, tem um background aí corporativo que eu tive de trabalhar quase 10 anos também na área financeira de duas grandes multinacionais, onde eu, é, aprendi muita coisa lá e, e esse background acaba ajudando no dia a dia de qualquer empresário que, que queira ter resultado e ter lucro, né, que a ideia é, é sempre mirando, melhorar os processos, melhorar a precificação, melhorar a gestão, para quê? Para que o empresário tenha lucro e possa viver melhor, usufruir de, do, de parte desse lucro e a empresa crescer, prosperar e, quem sabe, até se tornar uma potência aí. Basicamente é isso. Legal, muito bom. Muito obrigada, Anderson, acho que foi uma conversa nossa, muitos insights aqui, muita coisa boa, né, e, então, é, assim, deixa, por favor, o seu Instagram, o seu site, tem quem precisar para te procurar, precisar de uma consultoria, precisar de uma orientação, precificação, de precificação super importante, então, como é que as pessoas te encontram? Tá, no Instagram é anderson.oliveira.coach, né, só procurar lá no Instagram, vai me encontrar, vai ter, assim vai conseguir ter os meus acessos, ou pelo meu site, que é aoconsultorfinanceiro.com.br, que é a abreviação de Anderson Oliveira. Ah, legal. É isso, muito obrigada, acho uma excelente conversa, e aí, se liguem nos próximos, que nós, nos próximos, a gente vai falar de outras questões também, mais práticas, né, e, muito obrigada pela sua participação. Eu quero agradecer, foi um prazer, obrigado.